Vamos lá pessoal, mais um vídeo no canal, estamos aqui no estacionamento aqui ó, mostrando pra vocês O pessoal tão pescando ali, mas não vou lá não, tá muito frio Vamos embora, vamos dar um rolê por aqui pra cidade É não, é ali Vamos sair daqui Não, não, não Quando for eu já sei Vamos embora pessoal, vamos junto aí com o canal Edson Caneta Jair, vamos dar um rolê por aqui pra cidade Capivara Guarda Municipal Ambiental, é pra olhar se o cara tá mexendo com capivara, essas coisas, tá entendendo? E eu tô aqui ó, vamos lá, vamos lá Aperta as crianças não, o pessoal não gosta de mostrar crianças não No Youtube não Não, parece que tá ali Meu Deus Vai, vai não, não posso ficar mostrando Não posso ficar mostrando não Olha o ônibus Aqui ó Céus Guarda Municipal, que é do ambiente Pra ver se mexe com capivara, alguma coisa que tem aqui, bastante capivara Só que hoje não apareceu não, tá frio né Bora, bora, eu tô ônibus Olha aí ó O canal Edson Caneta Jair Caraca Olha lá Vai andar fazendo não, pra casa não, vamos subir Vai andar Rapaz, o estabilizador agora entrou show só do lado só Isso, garotão, fica assim Se tá bom pra ver Ele tá dirigindo o carro, só cai pro lado dele, né Ele é, sei lá Ele é, ele só quer Quero ver aqui Não, 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 desenrola Desenrola Mas é pra acompanhar o É, ele é porque ele é o sensor, cara Tudo que tu faz, ele faz também Ele vai fazer, vai pro outro lado É, tu pode É pra acompanhar a estrada Olha, 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 entrou Não, 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 não Olha lá, olha lá Volta Vixe Maria Ele tá ocupado Ele voltou, deu pra vir pro lado do carro Eita É o sensor, pô Pessoal, é o gimbo, né A gimbo, né, que se chama isso aqui, né Aí tudo que o carro faz, ele fica também de lado também Só que Estabilizador, né Vai parar aí Não, vai parar aqui, tu vai parar Não, não Olha a praia do bico do papagaio aqui, ó Vamos junto, vamos junto Olha aí, ó Aqui é a praia do Jeremias, aqui, ó Vamos embora, no caminhão aqui Indo pra Cabeçudos Tá frio, pessoal Rapaz, tudo que ele tá fazendo no carro O estabilizador tá fazendo Isso aqui é uma pousada Isso aqui é uma pousada, ó Aqui não, aqui é um muro, né Onde tem esse anúncio aí Vou mostrar pra vocês, ó Aquela pousada aqui, ó Tá vendo? Olha aí, ó Não sei se dá pra ver O estabilizador não tá deixando eu mostrar Mas tá valendo Tá com frio, né Tá com frio, né Ele tá gostando que o estabilizador entrou junto com ele também, né Entra, mas tá percebendo? Tá aqui Ó, Vitor, vai rolar Vê o que ele vai fazer, ó Ó, 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 ó Um pouquinho, ó Ele vai também, ó Aí tu vai virar, ó Vê, 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 vê Virou, ó, 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 ó Vamos parar aqui Aqui? É Vamos parar aqui Bota pra lá, vai Aí, aí, aí Dentro das pedras Vamos dar uma visitada ali Se quiser ficar aí, Tamara Pode ficar aqui Eu vou Eu vou ali Vamos dar uma caminhadinha aqui, pessoal Tô no bairro da Cabeçuda Aqui da cidade de Itajaí Bairro da Cabeçuda e Praia da Cabeçuda, né Tô aqui, vou Fazendo filmagem pra vocês Pra quem é novato no canal Pra quem já viu Só deixa o like E tamo junto, misturado Se quiser rever de novo as imagens Pode assistir E é grátis Olha aí, ó Aqui onde é que tem a estalteinha da Emanjá Olha, quando bate o inverno não fica ninguém aqui, ó Tá vendo? Estamos aqui na Praia da Cabeçuda Da cidade de Itajaí, ó Ciclovia aqui, ó Como é que tá o inverno É, no inverno, ó como é que fica a praia Isso aqui no verão, hein Cheio de gente, ó Aqui, ó Tá vendo? Ali tem a estalteinha da Emanjá Vou mostrar Eu não vou lá não Vou mostrar daqui pra vocês Vou colocar um zoom aqui, ó Ó A estalteinha da Emanjá ali, tá vendo? Da Praia da Cabeçuda Valeu, valeu, pessoal Vou sair aqui O cara tá com o som tocando aqui E fica Toda vez que eu não tô gravando o vídeo Passa um carro com som automotivo Aí pegar a música já era Já perdi vídeo já, viu? É isso aqui, ó Olha lá a estalteinha da Emanjá Olha lá Vou botar o zoom de novo pra vocês verem Tá vendo? Aqui localizada na Praia da Cabeçuda Da cidade de Itajaí Vamos lá Vamos tirar Vamos lá Como é que tá a praia, tá vendo? Não tem ninguém Não tem ninguém na praia E eu tô junto com vocês aqui Fazendo filmagem Porque eu sei que vocês vão assistir o vídeo aí no canal Edson Carneiro Itajaí E estamos aqui, ó Na Praia da Cabeçuda Da cidade de Itajaí e Santa Catarina Estou reformando isso aqui, ó Estou reformando o calçadão, né? Estou fazendo um prédio aqui, ó E eu aqui fazendo filmagem pra vocês aqui em 4K Vamos lá aqui na ciclovia Olha a praia aí, ó Vazia, pessoal Vazia, vazia, vazia Praia da Cabeçuda Quem estabilita tomar banho de chuveirão aqui Nesse frio Olha aí Ninguém, né? Só alguma pessoa ali, ó Vou ir lá naquelas pedras ali, pessoal Naquela ilha de pedra Mas a maré tá Tá chegando água ali Eu tô de tênis Aí vai molhar Mas outra hora eu vou fazer um vídeo ali Que eu já fiz um vídeo ali, né? Mas pra quem tá no meu canal agora Quem chegou agora Ainda não viu o vídeo que eu fiz ali, né? Mas Eu tenho um vídeo no canal Eu ali naquela pedra Eu tô visitando ali aquela ilha de pedra Daqui da Praia da Cabeçuda Da cidade de Itajaí Se desse pra eu chegar lá Mas tá, ó Mas logo no começo de estar ali Pra subir ali Tá cheio A maré tá Tá enchendo, né? Olha lá O pessoal vai Tá vendo? O cachorro já tá ligado Ninho, o cachorro O cachorro já do corpo de bombeira Olha onde ele fica ali, ó Será que dá? Esse tênis meu Se eu pisar aí na beirada da praia Vai Vai molhar tudo Porque a areia tá fofa Tá com frio? É brabo, hein? Eu vou até ir embora Olha como é que tá a praia aqui Vazia, pessoal Será que dá pra ir lá? Caramba Eu vim de tênis Era pra vir de sandália E esse tênis aqui Se bater nessa areia Já era Ó Amarelo Vê como é que vai ficar Ó Se eu jogar ele aí na areia Já era Ele vai ficar todo amarelado Ele já é amarelado Ele vai ficar todo grudento Olha a casinha do bombeiro, né? Olha aqui, ó Será que Eu dou de pra ir pra aquela ilha de pedra ali, cara Aqui na Praia da Cabeçuda Já vi um vídeo aí no canal Mas o pessoal que chegou agora não viu, né? Ia subir lá pra mostrar pra vocês Mas na próxima eu vou lá Olha a Praia de Cabeçuda Não tem ninguém, viu? Vazia, bem dizer Só tem os turistas aqui Que tá visitando ali, né? A ilha de pedra Mas é isso aí, pessoal Mais um vídeo no canal Esse caneta tá já aí Vou voltando Olha como é que tá a praia E é isso aí E é isso aí Praia bem limpinha, tá vendo? Sossegada, tá? No inverno é bem sossegado, né? Mas no verão também ela é Essa praia aqui é bem boa Eu sempre venho visitar essa praia aqui Na verdade mesmo, no verão A mais que eu gosto de vir é essa aqui, tá? Essa praia aqui Mas é isso aí Vamos embora Tem música aqui que eu tô vendo Aí o Manu não dá direitos autorais Fazendo um prédio aqui, ó Ó o prédio que eu tô fazendo aqui Ó o prédio que eu tô fazendo aqui, ó Estão reformando isso aqui Ó o prédio que eu tô fazendo 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 aqui Tô deixando vocês apreciar as imagens, pessoal Toma aqui na Praia da Cabeçudas ainda E tô gripado Quanto mais que eu falar aqui Vou ficar tossindo Deixa vocês apreciarem as imagens aí Toma aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina No litoral norte Aqui no estado de Santa Catarina Cidade das praias Cidade de Itajaí 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 É isso aí pessoal Mais um vídeo no canal Edson Carneiro está já aí Se inscreva, deixa o like Estamos saindo aqui da Praia da Cabeçudas E mais um vídeo no canal Estamos junto e misturado No canal Edson Carneiro está já aí